E a terceira abordagem das greves, a abordagem marxista, ela vai pensar justamente, diferentemente das outras duas abordagens, a greve como uma forma de pensar o conflito entre capital e trabalho, como pensar a luta de classes em termos de conflitos sociais que não se circunscrevem, não se limitam aos conflitos do trabalho e vai pensar a relação entre economia e política, que é o que me parece o ponto mais interessante, quer dizer, a perspectiva marxista vai procurar evidenciar a dimensão política presente nas greves, isso não significa que não haja diferença entre economia e política, não se trata da mesma coisa, mas se trata de superar uma dicotomia entre política e apolítica.